Espanhamento Android Auto e Apple CarPlay É muito fácil conectar seu Android Auto ou Apple CarPlay no novo Nissan Kicks. Basta seguir os seguintes passos. Para aparelhos Android, primeiro baixe o aplicativo Android Auto no seu celular, caso você use um Android 9 ou alguma versão anterior. Para versões a partir do Android 10 ou aparelhos Apple, não há necessidade de baixar o aplicativo. Depois, conecte o cabo original do celular em uma das duas entradas USB. Essa primeira é o modelo USB tipo C, o modelo mais atual. Enquanto a segunda é a USB convencional. A função espelhamento poderá ser ativada em qualquer uma dessas entradas. Assim que estiver conectado, aparecerão mensagens no seu aparelho celular e também no multimídia, pedindo para você aceitar a conexão. Basta selecionar a opção Sim. Então, conclua as etapas de configurações iniciais do aplicativo e aguarde enquanto carrega. Pronto! O espelhamento já pode ser utilizado. 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 Pronto! O espelhamento já pode ser utilizado.